O nome do projeto é Prática e Mapeamento da Costura Ecológica na União. Na União, por quê? Não só por conta, também por unir pessoas, né? Mas também porque o nome do bairro é Vila Nova União, que fica lá na região de São Miguel Paulista, na extrema da Zona Leste. E a ideia é trabalhar com a costura ecológica, ou seja, geração de renda a partir da costura e com o reaproveitamento de materiais que são descartados nos centros urbanos, né? Banner, saco de ação, enfim, infinidade de materiais que podem, inclusive, surgir a partir do mapeamento, que vai ser um mapeamento realizado por mulheres. A ideia é trabalhar no Instituto Nua, que atende crianças e adolescentes na região. E a gente quer trabalhar com as mães dessas crianças, porque a gente viu que existe um público muito grande de mulheres que vão lá, que estão sempre acompanhando essas crianças. E a gente quer aproveitar para trabalhar com essas mulheres, né? Para formar novas mulheres empreendedoras na costura ecológica. E a partir daí elas terem um ponto de partida para desenvolver seu próprio trabalho, de repente descobrir novos materiais, novas possibilidades ali no próprio bairro. Por isso o mapeamento, né? E a partir daí elas têm autonomia. E já existe lá uma maca, né? Que chama Flor de Cabroeira, que utiliza já materiais como banners, entendeu? Só que elas são mulheres também, estão mais focadas em produção e elas não têm condições de preparar outras mulheres. Então a ideia é sumar, né? Capacitando novas mulheres. E a partir daí elas podem escolher também, integrar e fortalecer o Flor de Cabroeira, que já existe, né? Então é meio que sumar aí e trabalhar com a mulherada de Vila Nova União. Então, eu vi a chamada do edital. Só que até então eu achava que só a tecnologia eu não conseguia alincar de que forma que a gente podia aproveitar isso para desenvolver o que a gente já tinha como ideia, né? E aí o pessoal começou a compartilhar no Facebook. E aí eu, nossa, eu entrei em contato com a Alay, né? Que a gente já se conhecia, já tinha essas ideias e não sabia como desenvolver aquilo, né? A gente, tá, vamos aproveitar e já começar com o mapeamento de materiais, né? Já reuni as informações que elas vão precisar para poder tocar essa ideia posteriormente, né? E até implementando depois. E aí, bom, foi que a possibilidade que a gente viu realmente de pôr em prática do que a gente estava querendo, né? E assim, foi a primeira vez que eu concorrei ao edital. Então eu fiquei super feliz, né? Um desafio bom para mim, né? E bom para a comunidade, que vai ter essa possibilidade aí, né? Eu trabalho já com educação ambiental, né? Sou autônoma. E eu já conheci o pessoal do NUA, que é esse instituto, que fica Vila Nova União. Eu já tinha desenvolvido algumas oficinas com as crianças de lá. E lá também tem um trabalho do pessoal do Quebrada Sustentável, né? Que eu também conhecia já. Então, pessoal meu que se conhece ali e eu moro no Imelino Matarazzo. Que é uns 40 minutos, no máximo, tem uns 40 minutos. Então eu já conhecia o pessoal da lei da região, entendeu? E aí coincidiu, na verdade, que eu não sabia. Conversando com o pessoal do Quebrada, eu falei sobre esse nosso projeto, essa nossa ideia. E a gente precisava de um espaço com máquinas de costura, porque isso é extremamente caro, né? E aí coincidiu que justamente o NUA, que eu já conhecia também, já tinha uma sala, já tinha material de costura. E já tinha o pessoal do Foto Cabroeira, que precisava dessa força aí também, entendeu? Então foi tudo muito bem entrelaçado, né? Olha, eu sei que vai ser desafios, muito aprendizado, né? De experiência, né? De tocar um projeto desses. E principalmente de desenvolver essas mulheres, né? O potencial dessas mulheres, de gerar autonomia. A gente quer enriquecer essa comunidade, né? A gente quer poder que a coisa seja dos dois lados, né? Pra gente, porque enquanto profissional pra gente, assim, é muito bom, é uma super experiência. E também pra comunidade. Música Música